Ah, entra, a porta tá aberta. É a camareira. Então tá. Tá, eu te ligo mais tarde pra gente se conversar, tá bom, tchau. Olha, menina, tem uma sacola aí no chão que é pra jogar fora, tá? Não quero mais nada disso. Aliás, toda vez que a gente deixar uma sacola no chão... Que isso? Piranha. Não, 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 não. Tu achou que tu ia escapar? Vai embora, não sei quem quer ir lá. Oh, tia! Piranha! Piranha! Graças a Deus! Desculpa! Brincel! 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 Favelada, café... Desgraçada! Cafetina! Você acabou com a minha vida? Você é minha filha? Você acabou? Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Cafetina! Fora! 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 Não se more! Por favor! Para! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Essa maluca invadiu meu quarto! Tu sabe o que tu fez! Tu sabe o que tu fez! Cadê a segurança do hotel? Cadê a segurança do hotel? Para tirar essa louca daqui! Nós somos da polícia! Ah, vocês estão aqui? Hoje vocês estão aqui por causa dela, não é não? A senhora vai ter que me acompanhar até a delegacia. Mas por quê? Por quê? Quem que mandou? Mandado de prisão. Mostra pra ela. E aí, ela... Você está... Eles matou. Tu... Acabou. Acabou. Eles matou. Acabou. 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 O que eu faço para a senhora, hein? Você sabe o que essa vagabunda fez? Você sabe o que essa bandida fez? Deixa a polícia cuidar disso. Vai ser melhor para a senhora, vai ser melhor para todo mundo. Eu devia ter batido mais. Eu devia ter batido mais. Eu bati pouco. Eu bati pouco. Eu devia... Eu devia...